Hoje eu vou te mostrar como preparar um pão de natal com uma massa que não precisa sovar que fica maravilhoso, fica lindo, fofinho demais da conta e muito gostoso também com melhor receita fácil, pra você que é iniciante não vai ter erro vai acompanhando esse vídeo e preparando por aí também Aqui no liquidificador vou colocar 2 ovos 2 colheres de sopa de manteiga 4 colheres de sopa de açúcar 1 colher rasa de chá de sal 350 ml de água morna, se preferir pode ser leite Também 10 gramas de fermento biológico seco Bato por uns 2 minutos Na minha tigela eu tenho 4 xícaras e meia de farinha de lixo sem fermento e vou adicionar na mistura do liquidificador aqui aos poucos A textura que a massa deve ficar é assim Olha, não tem mais carocinho de farinha de trigo nenhuma Vou colocar também um pouquinho de essência de baunilha se você preferir, pode ser essência para panetões Só umas gotinhas Agora eu acrescento 1 xícara de frutas cristalizadas 1 xícara de uva passas E também meia xícara de gotas de chocolate Bem misturado o recheio por toda a massa Já posso pegar aqui as minhas formas Eu vou fazer em uma forma redonda e também em uma forma para bolo inglês Vou cobrir e esperar dobrar de volume Se na sua região tiver muito frio pode deixar dentro do microondas fechadinho do armário Aonde estiver mais abafado para você ver que está mais quente Coloca lá, deixando bem abafadinho demora menos tempo para dobrar de volume Tenho aqui uma gema de ovo e junto a ela eu acrescento 1 colher de sopa de leite Vou dar uma misturada porque eu vou passar em cima da massa E aí por cima vou colocar mais um pouco de uva passas Frutas cristalizadas E também algumas cerejas Vou levar no forno que já está pré-aquecido a 180 graus por 30 a 35 minutos ou até não estar que está dourado e assadinho E aí E aí E aí Olha que linda. Olha essas fatias, gente. Recheado não ficou, hein? Olha. Para ficar mais charmoso na hora de servir, vou colocar aqui uma árvore de Natal e no outro um Papai Noel. Olha isso, que coisinha bonita. Agora sim eu posso endeliciar. Vou pegar um pedaço aqui. Olha como é que está fofo. Hum. Simplesmente perfeito. Como eu falei lá no começo, para você que é iniciante não vai ter erro em preparar esse pão de Natal. Espero que tenham gostado. Compartilhe com todo mundo, porque aqui eu vou ficar endeliciando. Obrigado. 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 Obrigado.